Eu entrei na faculdade, comecei a morar num pensionato, eu e mais 32, mano. O pensionato é uma mansão, só que, mano, por quarto moram umas 3, 4 pessoas. Esse quarto e esse quartos, esse banheiro aqui, então, mano, esse banheiro é pra 7 pessoas. Aí vinha uma moça ajudar na limpeza, uma vez por semana, pra 33, o menino pensa, mano. E o cara também, ele era, mano, meio mão de vaca, velho, então ele não consertava nada. Era um... 33 pessoas morando junto. O pensionato era uma média, né? Cara, dá-se forte, tipo aquelas de freira, que tem pra mulher. Mas só que as minas não podem sair depois de dar 8. Minha mãe morou numa dessas. Ela fala mesmo. E olha aí, você vê que não dá certo aqui, ó. É. Que isso, cara? Que isso? Que que é isso? Santa sua mãe não é. Vamos lá. Que isso, mano, da mãe ter esse cara, cara. Deve falar da mãe dele na hora. Deve falar da mãe dele, ó. Eu cheguei pra ela e falei assim, não, vai assistir lá que vai ser da hora. Vai ser no Otávio. Chamando minha mãe de puta, é uma fusão. Desculpa pra mãe dele, desculpa pra mãe de sua mãe. Dona Leda. Dona Leda, me perdoe, viu? Tanto sacrado. Pra mim, a senhora continuou uma freira pra sempre. A senhora continuou uma freira pra sempre.